Em janeiro de 2016, eu saí do meu emprego e fiquei muito depressiva. Então, em seis meses, eu engordei mais de 10 quilos, eu tomava calmante duas vezes ao dia, eu estava com um casamento muito abalado, né, pelo meu mau humor, pelo meu desequilíbrio, uma qualidade de vida que meus filhos estavam tendo era péssima. Então, meu marido resolveu, na tentativa de resgate, me ajudar a me pagar o curso do IBC, para que eu pudesse me descobrir. Então, eu aproveitei essa oportunidade e comecei a fazer o curso. Algumas primeiras aulas, eu pude perceber que tudo que eu estava vivendo, o IBC me explicava, de uma forma científica, baseada em livros, informações, estudos. Então, eu descobri que aquilo ali não era um mundo só meu, onde eu pudesse ajudar pessoas também. Então, a possibilidade de fazer um curso, de me melhorar, que foi o que aconteceu, e ajudar pessoas foi incrível. Eu tenho diversas formações, mas nunca tinha descoberto o que eu realmente queria. E quando eu vi a oportunidade do IBC, através das aulas, eu vi que a minha missão era essa, era ajudar pessoas. Eu me descobri uma nova mulher. Hoje eu estou muito mais magra, o meu casamento está muito estruturado, a relação com meus filhos é outra, a comunicação flui de uma forma muito mais fácil. Os meus amigos vieram me perguntar o que eu tinha feito, que eu emagreci, que eu estava muito mais alegre, muito mais animada, eu não tinha mais vontade de sair na época. Então, eu fui explicar para eles que era o coach, essa transformação que o coach do IBC proporcionou à minha vida. Hoje eu trabalho com coach para mulheres, eu faço treinamentos, palestras motivacionais, já tenho os meus coaches pagantes em outros estados, trabalho com o Pro Bono também, com essa parte social, porque é uma paixão também que eu tenho, tento desempenhar. E tenho novos planos aí para muito tempo aí, tenho fazer eventos em escolas, que já era uma área que eu atuava, mas voltado para as professoras, para a motivação mesmo da mulher. Hoje eu agradeço muito ao IBC por toda a oportunidade de estar desenvolvendo um curso desse maravilhoso em que traz muita transformação para a vida das pessoas. IBC, muito obrigada. Eu sou mais feliz hoje. Eu sou mais feliz hoje.